Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para o Vanderlei, uma alegria muito grande estar aqui com o senhor, de uma forma bem didática e com imagens para facilitar o entendimento. E é um tema tão denso, pesado, que às vezes a gente tenta fugir de discutir, mas que precisamos falar sobre ele. Vamos contextualizar isso aqui. O Brasil, bonito por natureza, país do carnaval, do futebol, mulher bonita, da alegria, mas cheio de desigualdade, de explorações das mais diversas, de pobreza, ainda assim, muita, de violências mais várias, de discriminações étnicas, raciais, religiosas, ideológicas, de orientação sexual, enfim. E nesse contexto, ainda assim, onde ainda morrem mais de 11 mil pessoas por ano, onde é a quarta maior causa de morte de jovens, o suicídio, onde mata mais homens do que mulheres, mas as mulheres tentam mais do que homens, onde a cada 46 minutos uma pessoa tira sua vida, em mais de 90% dos casos havia uma doença mental relacionada, sim, e com outros fatores associados, claro, mas em mais de 90% dos casos, a prevenção poderia ser evitada. As pessoas poderiam ter ficado aí, morrido por outras causas, ou ainda estarem com a gente. E, mundialmente, o suicídio vem diminuindo, mas, infelizmente, no Brasil, ele vem aumentando 47% dos últimos anos. E, mesmo assim, todo esse cenário que a gente enfrenta, infelizmente, é um problema subestimado. Quem nunca escutou alguém com problema, alguém triste, alguém preocupado, alguém até depressivo, e vir outra e falar, ah, isso é falta de Deus, vai para a igreja, isso é frescura, está precisando arrumar ocupação, está precisando de trabalho. Ah, não, está assim, é só para chamar atenção. Quem nunca? E, de repente, passaram algumas semanas, alguns meses, e a pessoa cometeu o auto-extermínio. Bom, por que eu fiquei tão feliz com o convite, padre, de estar aqui enquanto socióloga e também enquanto representante da política de assistência? Porque o reconhecimento de que, de fato, o suicídio é multifacetado, multifatorial, multicausal, porque somos seres humanos com várias faces, com várias esferas que regem a nossa vida. E o suicídio, o indivíduo tentando acabar com o sofrimento, acabar com a desesperança, a gente precisa entender as causas que estão ligadas a isso, causas relativas a questões ambientais, a questões de saúde física e biológica, a questões das relações familiares e comunitárias, e espirituais, claro, de ordem física. Então, quem sabe, a gente possa fazer um próximo seminário convidando, acabei de falar com a Vanessa, a gente podia convidar educadores físicos, nutricionistas, ambientalistas, por que não? Tudo isso está relacionado à nossa vida. E por que eu estou falando isso? Para entrar mais nesse viés sociológico. Por quê? Porque, apesar de cada pessoa possuir fatores individuais, de idade, sexo, fatores hereditários, os estilos de vida que cada indivíduo leva são influenciados pelas redes sociais e comunitárias e familiares que eles têm, que, por sua vez, são influenciadas por questões de saúde, de educação, de trabalho, de meio ambiente, enfim, condições de vida, de trabalho, de relações, e, assim, as relações socioeconômicas, culturais, ambientais e espirituais influenciam diretamente as nossas vidas. Mas, do ponto de vista sociológico, que é o que eu vou abordar agora, e sócio-assistencial também, eu não posso deixar de trazer estudos de sociólogos muito importantes, como foi o Durkheim. Quem nunca estudou Durkheim? Quem é da área de humanas ou sociais? O Durkheim estudou o suicídio profundamente. E por que ele viu que o suicídio é um fato social? Porque existem taxas de suicídio. O suicídio não é uma coisa isolada. O suicídio não é influenciado pelas crises? A pandemia não aumentou? O suicídio não é maior em alguns grupos? Então, isso faz dele um fato social, e, por isso, ele foi estudado profundamente. E, antes de eu entrar nos três grandes grupos de tipos de suicídio que o Durkheim classificou, ele descobriu que as taxas são maiores entre homens, entre pessoas não ligadas a grupos religiosos, entre pessoas solteiras, pessoas sem filhos, militares, pessoas que vivem tempos de guerra e crise social, pessoas desempregadas e negros. Então, a primeira coisa que a gente tem aí, fatores como o fato de ter um filho me protege. Por quê? Eu penso mais antes de tirar a minha vida. O fato de ter um companheiro me protege. Eu estou ligada a uma pessoa, até uma relação. O fato de ter um trabalho é um fator de proteção. Eu estou ligada ao meu trabalho. Mas vamos lá. O primeiro tipo de suicídio é o chamado suicídio altruísta. Menos comum entre a gente. Por que menos comum? Porque ele revela, diferente dos outros que a gente vai ver, um alto grau de coesão social. Ah, Tiara, mas você não acabou de falar que quanto mais coeso, quanto mais vínculo social a pessoa tem, menos chance ela tem de suicidar? Sim. Mas o suicídio altruísta, que, por exemplo, os homens bombas cometem, os kamikazes cometem, eles fazem isso por quê? A vontade deles, o sentimento de dever deles perante a sociedade é muito maior do que a vida deles. Então, eles fazem isso com o sentimento patriota, de dever, como algo muito positivo. Mas, alguns casos, estão mais próximos da gente, nesse sentido aqui, altruísta. Por exemplo, as viúvas, quando perdem os maridos, se sentem na obrigação de ir também, porque o companheiro dela foi. idosos e pessoas com doenças que debilitam muito se sentem na obrigação de partir porque estão dando muito trabalho para quem cuida delas. É um tipo também dentro dessa categoria. Um outro suicídio que Durkheim, na sociologia, a gente estudou é o suicídio anômico. E é um suicídio bem comum nesse tempo que a gente está vivendo, de crises sociais, socioeconômicas, como a pandemia, como foi a crise de 29, como em tempos de guerra. Por quê? Porque, nesses tempos, as pessoas se sentem impotentes perante tudo o que está acontecendo. O nível de desesperança aumenta. O sentimento de desesperança, de descrença na sociedade aumenta. Mas é um tipo também comum quando, por exemplo, a gente vê a corrupção. Porque o que a cabeça da gente pensa? Como assim? Os políticos em quem a gente votou, em quem a gente confiou para tomar conta da coisa pública, estão tomando dinheiro nosso, estão administrando errado. Então, essa descrença alimenta essa desesperança das pessoas. Outros exemplos, por exemplo, exemplos, por exemplo, é quando a gente vê casos de padres que abusam de crianças. É mais um fator que a gente vai perdendo a esperança nas regras sociais. E, por último, e mais comum, mais ligado aos transtornos mentais, tem o que ele chamou de suicídio egoísta. Por que egoísta? Porque o indivíduo não tem o sentimento de pertencimento. Pertencimento à sociedade, a um grupo, a uma relação. Está muito associado a fatores psicológicos. Por quê? Esse sentimento de desamparo e de exclusão faz com que ele ache melhor tirar a vida. É diferente daquele outro altruísta. E aí a gente tem, por exemplo, pessoas que, por conta de discriminação sexual, os homossexuais, ou por conta de discriminação racial, adolescentes que sofrem bullying, o que a gente tem ali mais? Pessoas que se separam, se divorciam, pessoas que estão sofrendo muito assédio no trabalho e que não aguentam a pressão, idosos, por exemplo, que se sentem excluídos da família, excluídos da sociedade, muito sozinhos, e que acabam no alcoolismo, que talvez a Vanessa vá entrar um pouco, que é um fator muito preponderante em relação aos casos de suicídio. E ali eu coloquei uma foto de uma mulher consumista, cheia de sacola, tentando preencher esse vazio que deveria ser preenchido pelas relações que essa pessoa sente falta. E aí, agora, entrando no outro viés, na política de assistência social, assistência, e as demais políticas públicas também, mas na minha fala eu vou falar da assistência, é claro, é uma política pública que traz grandes fatores de proteção. Por quê? Porque a gente tem que estar nos fatores de risco que ameaçam a vida das pessoas e nos fatores de proteção também. Por que fatores de proteção? Porque nas nossas unidades, com as nossas equipes, com serviços e benefícios, a gente faz intervenções para mediar o acesso aos direitos. Então, quando as pessoas sentem que elas podem confiar no Estado, que elas podem confiar nas instituições, que elas podem confiar que há projetos e serviços acontecendo eficientes, elas têm menos sentimento de desesperança. Então, estou trazendo o exemplo da assistência, porque com esse tanto de serviço, a gente tenta desenvolver, a gente desenvolve a autonomia e o fortalecimento de vínculos. Ou seja, o investimento nas pessoas enquanto indivíduo e nas relações familiares e comunitárias. E a gente fomenta também espaços de fala e de escuta tão importantes como são as oficinas, que vou mostrar daqui a pouco, que são os momentos em que tem as crianças, adolescentes, idosos, mulheres, que vão ali fazer uma atividade específica ou várias atividades específicas, mas que param em determinados momentos. Cadê o pessoal da assistência aí? Para escutar as temáticas, as famosas temáticas, que é o quê? Uma equipe de psicólogas, orientadora social, e no caso do CREAS e da secretaria advogada também, e orientadora social, ouvindo o que elas falam, ajudando elas a elaborar, a entender aquele contexto de vida e a ressignificar também. Vocês não têm noção, o tanto de casos, de abuso sexual, de violência, que a gente descobre pelo fato das crianças estarem ali, escutando algumas coisas e se sentindo à vontade e confiantes em poder contar algumas coisas que elas, que lhes causam estranhamento, mas que talvez a família nunca tenha dado espaço para elas falarem e colocar as angústias que elas sentem também. Fazemos também acompanhamento multidisciplinar, com assistente social, advogada, psicólogo, que é muito importante, porque também na jantaria a gente tem um grupo onde as pessoas se sentissem tão à vontade, sem profissionais que fossem capazes de ajudar ela a elaborar aquilo ali. E, quando eu trago isso aqui, eu até coloquei, encaminhamos também para outros serviços que se fizerem necessários, porque, em muitos casos, a gente percebe que precisa de psicoterapia. A tão importante terapia, porque, eu não sei se vocês sabem, na assistência, os psicólogos, eles trabalham em conjunto com a equipe, não pode fazer a parte clínica, por isso que a gente encaminha. Então, por isso, a gente tem toda essa rede aí da equipe do Cadastro Único, dos CRAS, dos pontos que a gente abriu recentemente na Lagoa e Miradópolis. Por que vocês abriram isso lá? Para aproximar o serviço da população. Se tem pessoas que têm vergonha de vir até a gente contar alguma situação que ela está vivendo, imagina se ela está lá longe, do outro lado da cidade, com um território tão grande. Então, a gente acredita que, e como de fato tem acontecido, aproximando o serviço, as pessoas tendem a nos trazer mais situações para que a gente possa assistir. E aí tem o serviço de atendimento jurídico, o acesso aos trabalhos que a gente vai começar em outubro, a guarda-mirim que está todo vapor, o programa Criança Feliz. Então, muito além dos famosos benefícios que a gente concede, muita gente acha que a cesta básica é a Bolsa Família, é a cesta básica, que os benefícios é a Bolsa Família, é a cesta básica, é a Kit Bebê, e só isso. Não, muito além disso, tem essas oficinas aí, como eu coloquei algumas fotos, com idosos também, tão importantes. Ano passado, na pandemia, morreu uma senhora, estou vendo o Gleice ali, Gleice possivelmente lembra desse caso. Morreu uma senhora de suicídio e que ela tinha uma depressão forte, uma situação muito ruim nesse sentido, e que ela, no grupo, nas oficinas que ela participava em Mirandópolis, era um lugar que ela sentia mais à vontade, mais feliz e mais acolhida, não só pela equipe, mas pelas outras amigas que ela tinha ali. E aí, com a pandemia, a gente precisou parar com as oficinas e ela veio atirar a vida. Ah, foi só por conta disso? Não. Mas, com certeza, o amparo que ela recebia com as amigas na oficina e com a equipe era um fator que protegia ela. A gente tem um caso também de um adolescente de 11 anos só, que está participando agora das oficinas de um dos CRAs nosso. Eu não posso falar, porque é criança, mas é um adolescente que não atende o critério de ser de baixa renda, mas que a gente inclui mesmo assim porque ele estava muito isolado e depressivo. Pense aí, 11 anos. Não é nem adolescente ainda, é criança. E estava assim. E hoje, ele está lá, feliz da vida, participando de tudo, super animado. Essa imagem aqui é para falar que nós trabalhamos com campanhas também para prevenir as violências, situação de negligência, de abuso. sim, porque como é que a gente vai prevenir o suicídio se a gente não previne as causas dele, que são as violências, as negligências, a desigualdade, as carências diversas? Um videozinho que vai exemplificar através de depoimentos de usuários nossos, da assistência, vai ilustrar tudo isso aqui que eu tentei falar em 20 minutos. Desafiador, viu, padre? Falar em 20 minutos. Esses assuntos tão profundos. Antigamente, minha vida era tão sofrida, eu não tinha alegria para nada nesse mundo. Eu não tinha alegria para me alimentar, não tinha alegria para comer, não tinha alegria. Minha vontade era só de morrer. Aquela tristeza, assim, enorme. Eu andava cabeça baixa e aquela tristeza, assim, pensar que não, eu doizia. Ficava oito dias em casa, quinze dias no hospital. Aí, pensar que não, eu recebia alta. Aí, pensar que não, de novo, eu estava voltando para o hospital. Aquela tristeza e aquela vontade, cada dia que eu passava, aquela vontade, assim, só de morrer. porém, olhava o outro lado, via meus filhos ali, tudo em roda de mim, minha filha especial. Eu olhava para ela, olhava para ela e pensava que ela precisava de mim para tudo quanto, para me cuidar dela, que eu tinha que ter força, tudo, mas eu não estava conseguindo ter força completamente aquele sofrimento todo. Aí, num momento que a assistência social crase, apareceu na minha vida, minha vida mudou completamente, toda a felicidade do mundo, ali eu sabia me viver, me amar, me cuidar de mim mesma e a partir que ele desapareceu em minha vida, nunca mais eu doí-se, momento nenhum, faço meus tratamentos, meus rotinhos, mas, graças a Deus, não precisei ficar mais internada e hoje eu tenho uma felicidade nobre, amo a mim mesma, sei me cuidar, se hoje eu estou linda desse jeito, olho no espelho e vejo aquela pessoa tão especial que é eu, agradeço, o crase e a assistência social que foi muito importante na minha vida, me deu outra vida, me deu outro tipo de ver as coisas melhor, hoje eu sei sorrir, ter aquela alegria enorme no meu corpo, em meu coração, agradeço o crase e a assistência social do time, toda a equipe e hoje as coisas estão fácil, o crase está em Mirandópolis, eu passei das oficinas do crase, minha filha especial também participa, isso é uma coisa de alegria muito grande em minha vida e hoje agradeço o crase e estou pedindo para Deus me dê mais vida e saúde para mim e para os meus filhos e hoje o crase é tão importante para nós Mirandópolis que a gente tem as oficinas toda se a gente tiver em dúvida a gente vem aí as perguntas a qualquer resposta que a gente tiver e nunca que deixa ficar longe de nós muito obrigada mas são várias histórias tem um que ia gravar para a gente que ficou com vergonha que é um caso de um senhor um adulto na verdade um homem que estava em situação de rua em situação de rua não era nem por falta de emprego porque não estava dando certo com a família numa cidade próxima a Montes Claros veio para cá ficou na rodoviária um tempo e começou a beber muito a situação de alcoolismo envolveu com pessoas erradas vamos dizer assim e aí o crase foi acompanhando acompanhando hoje ele trabalha produz detergente produtos de limpeza e saiu daquela situação e assim são vários é com alegria que a gente fala isso porque é uma forma de falar assim a gente acredita que é possível através da identificação de fatores de risco e através do investimento em fatores de proteção prevenir o suicídio é claro que não vai acabar sempre existiu e sempre vai existir mas se 90% dos casos a gente pode prevenir vamos à luta vamos fazer isso boa noite a todos obrigada a todos a todos obrigado